Bom, então nós vamos começar aqui, eu vou começar por um caso, vocês vão ver aqui ao longo desse programa, o caráter de classe, o caráter combativo das candidaturas do PCO, que é uma marca muito importante, que diferencia o nosso partido, o partido que é consequente com os princípios que defende, também nas suas candidaturas, na escolha dos seus candidatos e na defesa do seu programa, que é o mesmo programa que a gente defende nas lutas do dia a dia. O PCO não tem um programa para fora das eleições e outro para o momento eleitoral, não se trata de fazer promessas eleitorais, mas de usar as eleições para chamar os trabalhadores a se mobilizarem, explicar que só a luta dos trabalhadores pode efetivamente transformar a situação. Bom, o primeiro candidato nosso, que nós vamos apresentar no programa hoje, é um companheiro que é motorista de aplicativos, é um companheiro que é trabalhador, que no meio dessa crise que pegou milhões de brasileiros que ficaram desempregados, é o companheiro que foi escolhido como candidato a governador da Bahia. Está aí na foto que vocês estão vendo aí, o companheiro Marcelo Millet, que é trabalhador motorista de aplicativo, ele que é um operário, que nesse momento, diante da crise da situação de desemprego, está trabalhando como motorista de aplicativo. Bom, essa imagem é importante, fixa aí para vocês vejam aí. O companheiro, essa imagem não é uma imagem de agora, não é uma pessoa que apareceu agora na atividade política. Essa imagem é do momento, é de 2018. Nós escolhemos essa dentre muitas imagens aí do companheiro, porque ela mostra o companheiro nas ruas, lutando pela liberdade de Lula, defendendo a candidatura presidencial de Lula em 2018, no momento em que muitos desses abutres, que agora estão tirando uma casquinha, tentando se passar por apoiadores de Lula, para se apoiarem em Lula, estavam comemorando a prisão do Lula, como o próprio Geraldo Alckmin. Está aí o Marcelo, como fez todo o PCO, defendendo que a eleição sem Lula era fraude, e foi fraude. Então está aí o nosso candidato, o companheiro foi escolhido na Conferência Estadual da Bahia, realizada no último fim de semana, no domingo, contando com dezenas de companheiros de Salvador, Feira de Santana, e também de cidades do interior, como Porto Seguro, dentre outras. Também foram apontados os nomes do companheiro Cícero Ribeiro, que é funcionário público aposentado, como nosso candidato a senador. E a chapa está sendo aí completada, está aí um momento aí da nossa conferência estadual, realizada lá em Salvador. Bom, então esse é o primeiro candidato motorista de aplicativos. Bom,